Pois muito bem, chegou às minhas mãos uma unidade do XB700 da Sony, o lançamento de um fone de ouvido, bom, isso aqui não é o modelo mais top, mas ele está entre os intermediários premiums, com fones sem fio, fones Bluetooth, e que por sinal eu fiz aqui um vídeo do lançamento da nova linha de fones para 2019, vou deixar o card aqui para vocês depois verem para quem não viu, mas esse aqui vamos conhecer, não vai ser um unboxing, porque essa caixa já foi aberta por outros influenciadores, então não vou ter aquele prazer da hora de tirar o plástico e tal, mas não me impede de conhecer o produto, bora lá? Mesmo não sendo um fone premium, ainda assim a igualagem é bonita, tem toda uma textura aqui, e o fone super bem acomodado, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo, que tem que ter, ah, olá, quando você for adquirir o seu XB700, virar um cabo USB, ah que legal, já está atualizado, do tipo C, e vem o adaptador P2, P2, que é para você, enfim, que é para você ligar no fone e na fonte sonora, que é para quando a bateria do fone acabar, muito bem, esse aqui é o fone, ele tem um design bem legal, sóbrio, na verdade não é muito extravagante, essa cor aqui é até discreta, a cor preta deixa o fone bem simples, bem básico, mas existe ele também na cor azul, toda a construção do fone é em plástico, legal que na parte de cima, bom, aqui em cima do arco, tem um pequeno revestimento, sei lá, eu diria um tecido, mas é quase que um couro, né, claro, sintético, com um pequeno acolchoado, agora na parte de dentro tem esse mesmo tecido, né, mas aí o acolchoado é mais intenso, né, olha que legal, que aí você pode pôr a sua cabeça aqui, e aí para quem acha que incomoda, vai ficar aqui fazendo uma massagem no seu crânio, ele tem esse acabamento texturizado, aqui o logo da Sony, aí esse mesmo acabamento ele vem para a concha, né, está vendo, tem esse material aqui, meio grossinho, né, como disse, e é uma textura que dá para sentir aqui com o toque. Na concha da esquerda, temos um botão custom, além de servir também como manutenção, reset, o botão custom é para você acessar também as funções do Google Assistant, ou da Alexa, há uma pequena luz LED aqui, e o botão que liga e desliga, e que também é o mesmo botão responsável pelo pareamento via Bluetooth, a porta USB tipo C, a conexão P2 para o cabo físico, e um microfone. E aí por fora, né, você tem aqui uma identificação em relevo do símbolo NFC, que é onde você vai poder encostar o seu celular e fazer o pareamento de forma instantânea. Já na concha da direita, a gente vai ter apenas os controles básicos, aumentar e diminuir volume, e o botão central de acesso. Para que os fones fiquem bem confortáveis na sua cabeça, as conchas fazem essa curva, tá vendo, de 90 graus cada um, que melhora a questão da adaptação, né, na sua cabeça, porque aí melhora a questão do conforto, né, assim as conchas podem ficar melhor acomodadas nas suas orelhas. E claro que a gente pode regular isso aqui, né, conforme o diâmetro do nosso crânio. Tudo bem que não dá para dobrar por completo os fones, mas quando eu vou guardar, ao virar as conchas assim, pelo menos fica um pouquinho mais organizado. E por dentro? Cara, eu adorei a maciez dessa espuma aqui. Muito legal, muito gostoso, é uma textura muito macia, deve literalmente fazer uma massagem na orelha, um ótimo acabamento, ótima costura, acredito que se você usar esse fone aqui para fazer exercícios físicos, mesmo que você transpira bastante, o seu suor não vai entrar aqui no mecanismo, né, então, agora lógico, sempre que você usar, depois que fez um treme, você transpirou bastante, não custa você com um paninho, com papel toalha, vir aqui enxugar. Agora, por dentro, é um pouquinho mais simples, tem só um pequeno tecido, tá vendo, bem em cima do driver, driver esse de 30 milímetros. O tamanho do driver não impressiona, afinal, tem os fones, inclusive da Sony, com drivers maiores. Mas o XB700 é um fone da linha Extra Bass, e a linha Extra Bass impressiona justamente por graves potentes. A bateria do XB700 leva até 4 horas para carregar por completo, e conforme instruções da Sony, após carregada, ela pode durar até 30 horas de reprodução contínua, ou seja, é mais de um dia inteiro ouvindo música. Apesar que os fones em si são compatíveis com carregadores do tipo Quick Charger. 10 minutinhos carregando na tomada, você vai ter então um desempenho de até 90 minutos de reprodução de música. Aí é bacana. O microfone integrado ao XB700 garante qualidade HD nas ligações, e também permite que você acesse a sua assistente pessoal. Esse fone aqui é totalmente compatível com o Google Assistant e a Alexa. Bom, e já que esse cara aqui tem NFC, vamos testar a conexão para ver se ela é prática. Vamos ver. Boa, conectou. Ok, Google. Você, solteira. Estou em um relacionamento muito sério com o meu trabalho de assistente. Ah vá. Ou seja, você pode utilizar o Google Assistant sem tirar o telefone do bolso. Basta apenas você então sincronizar o seu fone e liberar o recurso Voice Match, e aí você vai ter todas as funções do Google Assistant apenas por voz. E uma vez que você adquiriu o XB700, é interessante que você faça o download do aplicativo Headphones. O app Headphones vai automaticamente reconhecer o fone da Sony, e ele vai liberar algumas funções que talvez o seu aparelho não tenha. Esse meu Sony já tem uma série de equalizações, configurações que eu posso usar constantemente sem auxílio de aplicativos. Mas se você possui um celular de outra marca, ou mais simples, que não tem funções de equalização, esse cara oferece. Eu posso definir, por exemplo, presets de configurações de áudio com efeitos específicos, e então deixar tudo desligado mesmo. Posso também intensificar os graves, ou então se achar muito forte, eu posso reduzir, e isso é ótimo. Isso aqui é um barato, cara. Esse recurso, ele controla a posição da impressão do áudio, né? Eu tava testando aqui, eu posso configurar o áudio que vem atrás de mim, da minha esquerda e da minha direita, na frente também, pela esquerda e pela direita, ou totalmente frontal, ou então desligado. Isso aqui, na verdade, é um efeito de espacialidade, que vai atender algumas pessoas que possuem algumas diferenças de audição, né? Tem gente que ouve mais do lado esquerdo ou do direito, né? Isso aqui vai compensar essa questão. Muito legal, velho. Ele permite que eu ative o motor DSE. O DSE, ele faz uma intensificação das frequências, melhorando muito a compressão do áudio. O fone da Sony, ele é equipado com DSE, mas você vai poder gerenciar melhor se você instalar o aplicativo. Enfim, o aplicativo não é essencial, mas é legal sim de você instalar. Como ele tem botões dedicados de operação, fica simples poder trabalhar com o fone. O botão central aqui, ele efetua o playback. E aí, com os botões laterais de mais e menos, eu posso controlar o volume. Tá vendo? Com o mesmo botão central que eu dou o play e o pause, eu posso também avançar a música. Como? Eu dou dois toques nele, ó. Pra eu voltar pro começo dessa mesma faixa, esse botão aqui central, eu aperto três vezes. Se eu quiser voltar a faixa anterior, eu tenho que apertar três vezes pra voltar pro começo da faixa. E logo na sequência, três vezes de novo, ele volta a faixa. Assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Legal, né? E além do motor DSE, o fone também é compatível com tecnologia Qualcomm APTX. Isso é ótimo, velho, porque ele dá estabilidade na conexão e qualidade na transmissão do áudio. Bom, muito bem. A música tá rolando, tem um grave forte, tá vendo? Vamos ver. É, o fone realmente, ele tem uma força de grave incrível, cara. Como os fones da Sony, eles tentam entregar graves fortes, eu percebo a tentativa de ter um som equilibrado. Os agudos e os médios estão muito bons, mas o grave, ele se sobressai. Mas não incomoda. Afinal, o foco do fone é justamente ter a força dos graves. Ele tem um excelente isolamento acústico. Esse fone não tem tecnologia Noise Cancelling. Mas se eu tô, por exemplo, falando aqui agora, eu não consigo me escutar. É meio bizarro. E o design dele? O que você acha? É bacana, né? Como o fone não é exagerado, não é muito grande, ele também não incomoda. E aí, vê de perto. Legal, né? Eu curti. A Sony sempre fez fones de extrema qualidade e o XB700 continua entregando esse padrão. Ele até tem um acabamento um pouco mais simplificado, mas ainda assim, ele é muito bem construído. E a proposta, que é justamente entregar a força dos graves, tá aqui, velho. Você vai curtir, mano. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui foi mais pra conhecer o WH-XB700 da Sony. Um lançamento aí bem legal, um fone bacana. Podemos dizer que ele é um fone intermediário, mas ele tem um áudio sensacional, cara. Pra você que curte graves, vai amar esse fone aqui. E se você curtiu o vídeo, me ajuda. Clica no joinha, compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal. Assim você continua sempre me dando força. Beleza, fera? Bom, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.